Então, pessoal, esse é o nosso vídeo número 48, não é? E a gente quer fazer aqui uma consideração em relação a essa tabela que a gente encontra lá no nosso livro, na página 371. Simples assim, vou sair da frente para ficar melhor, não é? Então, a gente já falou isso várias vezes, hoje é uma terça-feira, na quarta-feira haverá a lei de conversão, não é? A lei de conversão, vai ter uma numeração, transformando a medida provisória 664 em lei, não é? Em lei ordinária. Então, resultado, essa tabela aqui não muda nada, exceto isso aqui, não é? Vai passar a ser 18, muito possivelmente. Então, o auxílio-reclusão e a pensão por morte passará a ter carência de 18, já repeti isso algumas vezes, mas somente para cônjuge, companheiro, companheira. E para eles ainda tem mais um requisito, que é dois anos, não é? De casamento. Pronto, uma beleza, está tudo tranquilo, para evitar dessa forma aqueles casamentos oportunistas, não é? Então, essa parte toda aqui, a gente vai tirar daqui, ok? Essa parte aqui, a gente tira daqui, porque isso deixa de existir. Vai ter um outro tratamento aqui da pensão por morte, ou seja, volta a ter aqui, pensão por morte, auxílio-reclusão, são benefícios que independem de carência. E também haverá pensão por morte para o cônjuge, companheiro, companheira, que também vai independer, independer de carência, né? Dos 18 meses de contribuição. Aí a gente espera a lei de conversão, para a gente não atrapalhar, e assim ficar legal, ok? Então, nesse vídeo 48, eu queria fazer isso, e aproveitando, para não ficar tão curto, vamos lá, questões de concursos, não é? Vamos fazer uma questão? Eu escolhi aqui a questão número 24, que é uma questão aqui do ano de 2014, não é? Muito simplesinha, mas somente para a gente mostrar que estamos no... para a gente mostrar que estamos no caminho correto, não é? Então, olha como as questões, elas se apresentam na hora da prova. A concessão das prestações pecuniadas do regime dependem de período de carência. Aí diz assim, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria especial e abono de permanência em serviço, 180 contribuições, não é? Bem, abono de permanência de serviço, já não é benefício, não é? Então, portanto, não há que se falar nisso. Na letra B, diz assim, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria especial, 180, não, 120, não, são 180. Auxílio doença e aposentadoria por invalidez, 24, não, são 12. Auxílio do... Vamos pular a letra D, a letra E, aposentadoria por idade, tempo de contribuição especial e abono de permanência, abono de permanência, não, tem que se falar nisso, e não são 150, são 180, ou seja, é a famosa questão, não é? Deixa eu desenhar aqui, não é? É a famosa questão, olha a patinha, siri, olha o siri aqui dando risada, querendo sair aqui, não é? A famosa questão, siri, na lata, é a famosa sopa no mel, ou mamão com açúcar, que a galera de Londônia gosta de falar assim, mamão com açúcar. Então, portanto, é assim que a gente vai se deparar em questão de prova, assim, galera, a gente finaliza, não é? O capítulo 24, carência, e vamos na sequência, gravando ali, não é? A respeito do capítulo salário de benefício, que é o capítulo 25. Então, vocês assim, aguardem os nossos próximos vídeos, um abraço a todos, valeu! Tchau!